Na noite do dia 4 de agosto, nós tivemos aqui o lançamento da Garota de Comércio de Jesus Cristo, da sua nona edição. Nós vamos falar com o Arildo, ele que foi presidente da CIGI, faz parte da diretoria, um descoordenador também do evento esse ano. É um evento que promove o comércio da cidade, promove as empresas, todo mundo, mas também dá uma oportunidade para as garotas. Com certeza, Ademir. Um grande evento que a Associação Comercial vem desenvolvendo ao longo desses anos. Nós temos uma história muito bonita da Garota de Comércio, que surgiu antes de mim como presidente, com o Miss Comércio. E quando eu assumi, eu vi que a Associação Comercial necessitava de um evento com o nome, com a cara da Associação e com o comércio de jesuítas. Aí, numa conversa, nós, a diretoria, surgiu a ideia de lançar como Garota Comércio. E aí você viu a grandiosidade do evento, o sucesso que está sendo. Hoje, municípios vizinhos querem copiar para a gente. E nós tivemos a grande felicidade hoje de meninas que desfilaram na Garota Comércio, que estão desfilando nas passarelas do nosso país, meninas que já estão sendo cotadas para ir para fora do país. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente, de estar envolvido nesse evento. Um evento de tanta grandiosidade que nós tivemos no ano passado, que veio aqui a nossa Miss Paraná, que em seguida ela ganhou o Miss Brasil e foi disputar o Miss World, uma menina muito conhecida, que é na nossa região, de Moarão. Então, isso é uma felicidade muito grande para a gente. Você vê que orgulho está essas meninas desfilando e participando deste evento tão maravilhoso que é a Garota Comércio. Mas vai ser que dia, que local e quem que vem a animar? Olha, nós temos aí já a data divulgada, que vai ser dia 16 de setembro próximo agora, está aí pertinho já, né? E nós temos a grande sensação do evento, que é o contrato com a Miss Paraná, né? Ela está aí já comprovada que ela vem, só que nós temos um grande problema, né? Se ela ganhar o Miss Brasil, não tem como vir porque ela muda de agência, né? A agência já não libera ela para vir como Miss Brasil. Se ela continuar como Miss Paraná, ela vai estar presente na Garota Comércio, né? Nós queremos que ela ganhe a Miss Brasil, claro, né? Mas se possível, que ela venha participar também, né? Este ano, né, Banda Santa Mônica, né? Que ela já teve no nosso município, uma grande banda, né? A nível nacional hoje, né? E é no pavilhão de festa, né? Então, queremos aí deixar o convite para toda a região que venha prestigiar esse evento, que realmente é um grande evento, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem já veio, com certeza, vai vir novamente. E quem não veio, que venha prestigiar esse evento, que pode ter certeza que vai gostar. E aí E aí E aí E aí